Imagina eu te dei meu coração E não te dá pelo amor Verde na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E meu sonho um dia por você De que quantas eu cheguei Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou decidir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão O meu coração não dá Não vou, não quero mais viver Assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída De esquecer Tanto que eu te imagino que tem meu coração E não te dá pelo amor Verde na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E meu sonho um dia por você De que quantas eu cheguei Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão O meu coração não dá Não vou, não quero mais viver Assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída E se esquece